Impóximo Amor, me fala só Que mamu você tem Que mamu você tem Que me fez esquecer de mim Que me fez esquecer de mim Hoje eu tenho a certeza Hoje eu tenho a certeza, bebê Meu oxigênio é teu cheiro Só você sabe acalmar minha alma Meu oxigênio é teu cheiro Só você me acalma Hoje eu tenho a certeza, eu tenho a certeza Que foi Deus, que foi Deus Que tem viol pra mim Hoje eu tenho a certeza que foi Deus Foi Deus Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Nosso retrato é a foto mais linda na parede E na rua todo mundo piz, piz Pro nosso amor perder Tu sabes que estás na minha rede E não posso te deixar escapar E mesmo que me falem que tu não és minha Que tu não és minha E que não foste feita por mim O seu lanceiro, eu te sinto por mim O seu lanceiro, que sinto por ti O seu lanceiro, que sinto por ti O seu lanceiro, que sinto por ti Aqui dentro do meu heart No fundo do meu heart Hoje eu tenho a certeza, eu tenho a certeza Que foi Deus, que foi Deus Que foi Deus Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Hoje eu tenho a certeza Que foi Deus Que foi Deus Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Hoje eu tenho a certeza Que foi Deus Que foi Deus Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Hoje eu tenho a certeza Que foi Deus Que foi Deus Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Hoje eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Que foi Deus Que foi Deus Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Que tem viol pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri